Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de eletricidade A gente está fazendo 4 vídeos na sequência A gente fez dois vídeos inicialmente falando sobre circuito com resistor em série E a gente está falando agora com circuito com resistor em paralelo Depois a gente vai estar fazendo também uma análise de circuito misto, enfim Mas isso aí agora vai ficar só para o próximo ano A gente já está com uma série de vídeos aí já editada Bom, no circuito paralelo, aqui no Tinkercad O software, o link dele está na descrição O software gratuito da Autodesk Podemos assim chamar gratuito Ele está online, então você acessa ele online E ele tem várias aplicações Uma das aplicações aí é para a parte de simulação Para componentes, componentes eletrônicos Na maioria dos elementos aqui está ligado diretamente a componentes eletrônicos Então bem interessante, ele traz vários elementos também aí para quem gosta de Arduino Então bem interessante ele Então nesse caso aqui a gente está usando a placa Aqui uma placa de teste, uma placa pequena de teste Aqui estão os resistores Aqui a gente pode observar que a indicação de fato aqui está em paralelo Os dois Aqui a gente tem a relação positivo e negativo Aqui a gente tem um resistor de 15 ohms E aqui um resistor de 30 ohms A gente tem aqui uma fonte E tem um medidor Tem um medidor ali uma espécie de multímetro característico aqui do próprio software A gente também tem aqui o desenho estrutural do diagrama De aplicação E a gente justamente vai estar dividindo esse primeiro vídeo falando dessa estrutura E no próximo falando sobre a parte de cálculo Eu vou colocar aqui para simular Para a gente verificar um detalhe Aqui A corrente aqui na fonte Ela está como 1,2 ampere A tensão está aqui 12 volts A tensão que ele está marcando aqui no circuito também é 12 volts Vamos verificar aqui a resistência total Vou colocar para simular de novo Mas eu vou desligar aqui a fonte para a gente verificar aqui direto no circuito Vamos verificar aqui a resistência total Observe que a resistência total é de 10 ohms Veja que a gente está utilizando um resistor de 15 ohms e 1 de 30 E a gente vai ver como calcular para poder chegar aqui em 10 ohms Então no próximo vídeo a gente vai estar verificando isso Além da questão da resistência A gente também tem aqui uma característica bem interessante Que é a corrente parcial Tem essa indicação aí da corrente parcial Tomando como base ali o posicionamento dos resistores No próximo vídeo a gente vai estar vendo como calcular isso Outra característica aqui do TinkerCAD é a questão dos componentes Então indico para vocês aí que está selecionando todos Que fica aí de fácil visualização todos os componentes aqui Que podem ser utilizados E para simulação é só estar vindo aqui em cima e iniciar a simulação Ele já salva o arquivo direto Ele salva com nomes que o próprio TinkerCAD vem nomear Mas você pode estar alterando esses nomes E eu vejo que o TinkerCAD tem uma aplicação muito boa Principalmente para quem está iniciando nessa fase aí Da parte técnica, da parte industrial Para os jovens que estão ali chegando próximo a essa fase É bem interessante aí para poder simular E não só simular, mas assim ter uma aplicação Uma simulação, mas que venha ter ali uma aplicação específica Bom, é isso No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre esses cálculos aí característicos Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Valeu